O que está dando uma sobrevida para a minha câmera mini 0806, o modelo dela, eu estou tendo muito problema de conexão, sempre tive muito problema de conexão entre essas duas metades, que a base dela é com GPS, e entre um e outro ficar dando mau contato, isso afeta o funcionamento da câmera, ela fica travando, fica dando problema, fica dando todo tipo de zica. Para confirmar se é isso mesmo, eu simplesmente peguei um cabo USB antigo, e soldei aqui, diretamente entre as duas partes, e também até para acabar com a vibração entre a base e a própria câmera, eu simplesmente vou colar tudo com o Super Bond, e vamos ver o que dá. Na ideia dessa peça eu tinha que ter colocado junto com o fio, que esse aqui eu até cortei já com a Dremel, com a Dremel não, com a micro retífica, e vou ter que fazer mais um corte agora para passar o fio. Mas basicamente, é isso né, nada melhor que um cabo, porque esses conectores aqui pininho, parece legal e tal, mas não adianta, ele dá mau contato, mau contato direto, ainda mais no gurgel, que tem muita vibração. E aí na hora de colocar e tirar do carro, eu fiz uma base, que segura a própria base né, no TPU, segura a base inteira né, no lugar, e vai resolver a parada. E essa é a aparência final da câmera né, ainda assim a cola né, vou colar agora, um pequeno cabinho entre as bases né, e é a solução. Espero que acabe com os problemas de estabilidade da câmera. Olha a lente como é que tá, cheio de umas bolinhas por dentro, mas a imagem continua boa né, não tão boa quanto era nova, mas continua boa né. Uma câmera que na época foi 90 dólares, estou até surpreso que hoje tem umas câmeras melhores e mais baratas. Mas é isso aí.